Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Na última semana, eu recebi esse comentário que vocês estão vendo aqui na tela sobre os meus comentários a respeito de Alicent Hightower em A Casa do Dragão. E eu achei muito engraçado que isso está rolando desde o início da temporada. A gente já passou por quatro episódios até esse momento, quando esse vídeo está sendo postado. Muita gente está se sentindo incomodada, principalmente mulheres, com os meus comentários sobre Alicent. Muito poucos homens se sentem incomodados sobre isso. Eu cheguei a falar no Twitter sobre um experimento social que eu fiz, porque eu fiz um vídeo explicando exatamente qual era o meu ponto de vista sobre a Alicent e a Rhaenyra. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para quem perdeu. Ali eu explico com muito mais detalhes as minhas visões sobre essas personagens e explico também como, para mim, elas são completamente fruto do sistema que elas estão inseridas. Claro que eu falo isso lá com muito mais detalhamento, dando exemplos da história e principalmente falando da adaptação dessas duas personagens do livro para a série. Naquela mesma semana, na live do terceiro episódio, se eu não me engano, de Casa do Dragão, eu e o Panda nos colocamos em lados opostos, em que ele defendeu muito a Alicent e eu o ataquei, dizendo que não concordava com as atitudes dela, que ela era muito chata, muito egoísta, que pensava só nos objetivos pessoais dela e tudo mais. E nesse experimento social, vou ver se eu consigo achar o tweet que eu fiz e coloco aqui também na tela, foi curioso, assim, porque muitas mulheres, desde então, passaram a se sentir confortáveis em comentar, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, que eu era uma pessoa extremamente extremista, até cega, pelos meus sentimentos sobre a Alicent do livro. O que é muito curioso, porque o livro não permite que a gente tenha até sentimentos tão profundos assim pela Alicent, porque a gente só sabe o que ela fez. A gente não sabe o que ela sente, o que ela pensa, o que ela viveu. Isso a gente está tendo agora com a série pela primeira vez. E por que eu acho isso muito curioso? Porque até aquele momento em que nós efetivamente não tínhamos definido lados sobre essa discussão, e o meu vídeo já havia sido postado aqui no canal, primeiro, o vídeo não tinha alcançado muita gente e não tinha gerado tantos comentários assim, e segundo, eu e o Panda não tínhamos ficado desses dois lados diferentes da história, defendendo e atacando determinados personagens. A partir do momento que a gente fez isso, as mulheres automaticamente ficaram do lado do Panda, me colocando como se eu fosse cega e não soubesse interpretar o que a Alicent está passando. Eu estou aqui editando o vídeo e eu acho que eu vou explicar o negócio, porque eu não sei se ficou muito claro. No vídeo que eu estou citando o tempo todo, que eu postei antes da live fatídica, em que a gente ficou eu do lado da Rhaenyra e ele do lado da Alicent, eu tinha falado muito, em defesa da Alicent, que eu entendi a postura dela e entendia tudo que ela estava vivendo ali naquele momento da história. E o que o Panda fez na live foi utilizar os meus argumentos, só que com as palavras dele. E foi isso que a gente achou curioso, entendeu? Que quando ele usou os meus argumentos, todo mundo concordou. Os privilégios de ser homem. E isso me traz algumas conclusões pessoais, até sobre o nosso trabalho, não só sobre a história de Casa do Dragão, ou de Fogo e Sangue, ou de Game of Thrones, ou de qualquer outro conteúdo que tenha uma mulher vivendo e experimentando a vida do jeito que a Alicent está vivendo. Sobre o nosso trabalho, antes de mais nada, me traz a conclusão de que, sim, a gente é, como mulher, o tempo todo, muito mais julgada e colocada na caixinha da inconsequente do que os homens. A partir do momento que os meus argumentos foram questionados, e os meus pensamentos e as minhas conclusões foram as únicas que geraram desconforto na mente de outras mulheres, principalmente, isso acabou empoderando essas pessoas para que elas comentassem e fizessem críticas diretas ao meu modo de pensar, como se eu não tivesse nenhum tipo de embasamento e todas as minhas conclusões viessem de um lugar extremamente emocional. Não existe, na cabeça de algumas pessoas, a menor possibilidade de eu ter argumentos plausíveis e racionais para não estar a favor de Alicent Hightower. É extremamente surreal como nós, mulheres, somos cobradas o tempo todo em sociedade para que a gente tenha atitudes ponderadas e racionais e coerentes, mas que todas as vezes que a gente se posiciona, que a gente fala, que a gente decide realmente emitir a nossa opinião sobre determinado assunto, essa mesma opinião é invalidada, pelo ponto de vista de outras pessoas, porque, teoricamente, a gente não sabe do que a gente está falando. E olha que, na live e no meu vídeo, eu comentei bastante sobre a relação dessas duas personagens e a construção delas na sociedade. E eu chego a falar, no meu primeiro vídeo, inclusive, que tanto Alicent quanto Rhaenyra são frutos do mesmo problema, do sistema patriarcal, que tenta colocar duas mulheres em guerra para disfarçar qual é o real problema daquela história, qual é a real situação política daquela história. Elas duas são extremamente prejudicadas por tudo que elas vivem e tudo que elas são cobradas a fazer dentro da narrativa de Casa do Dragão e Fogo e Sangue. E eu achei isso muito curioso. E aí, tirando um pouquinho dessa parte da opinião e de como as pessoas reagem e lidam com a minha opinião constantemente aqui no canal, e é muito diferente, por exemplo, de um canal de uma youtuber mulher sozinha, porque eu crio conteúdo com meu marido, né? E o tempo todo, a nossa opinião é colocada numa balança. Às vezes, o panda fala alguma coisa e as pessoas ficam... Ai, o panda viajou muito nessa teoria, gente. Nossa, ele foi muito criativo, foi muito longe. Às vezes, eu acho ele meio inconsequente e tal, mas risos, como o panda é divertido. Se eu faço alguma coisa exatamente igual e sigo pelo mesmo caminho, a reação é completamente diferente. Ou dizem que eu tô surtada, ou dizem que eu tô emocionada, e, repito, referências de palavras que eu tô usando nesse vídeo são referências reais, de comentários reais. Ou dizem que eu sou surtada, ou emocionada demais, ou que eu tô criticando as coisas sem conhecimento, ou que eu tô inconsequente, ou, como essa pessoa falou, eu estou contaminada pela Alicente do livro, e eu fico querendo empurrar a água abaixo, que ela é uma pessoa ruim e blá, blá, blá. Em momento nenhum eu empurro que ela é uma pessoa ruim, ela tem atitudes ruins. Eu acho muito importante a gente abrir esses parênteses de conversa por aqui, porque a gente tá falando novamente de uma história que tem, dos dois lados, mulheres com objetivos políticos diferentes e enfrentando situações complexas dentro daquela sociedade que torna elas completamente escravas de tradições e de responsabilidades que talvez elas não queiram viver. Eu sei que tem muita gente que lê o livro que critica muito, por exemplo, o desenvolvimento da relação da Rhaenyra, e da Alicente, porque no livro a Alicente é 10 anos mais velha que a Rhaenyra, e elas não têm, de acordo com os relatos de fogo e sangue, nenhum tipo de amizade. Elas convivem, elas se dão muito bem, elas sempre estiveram juntas dentro do mesmo castelo, mas elas não são unha e carne do jeito que a série tá vendendo, elas não têm aqueles momentos fofos em que a Alicente, por exemplo, relata que sentiu saudades da Rhaenyra, e a Rhaenyra diz que ama muito a Alicente e também sentiu saudade dela. Inclusive, as atrizes já disseram em várias entrevistas que elas incluíram essa vibe sentimental entre as duas e talvez essa teoria de que elas poderiam ter um crush uma pela outra na história, propositalmente, para as pessoas realmente estiparem e considerarem que isso poderia ter acontecido na época. O George Martin comentou, assim que ele assistiu os 10 episódios de Casa do Dragão, que o Ryan, que é o showrunner da série, havia incluído alguns acontecimentos e algumas conversas e algumas situações que não existiam na história original de fogo e sangue. E ele falou que essas inclusões que o showrunner fez deram um ritmo e um tom para a história diferente que ele curtiu bastante. Ele disse que era super coerente e que realmente poderia ter acontecido. Talvez não tenham sido coisas que ele relatou no livro Fogo e Sangue, mas que nas entrelinhas poderia ter ficado ali subentendido dependendo do ponto do observador. Se você quiser pegar o livro Fogo e Sangue e traçar a narrativa inteira da Alicent, ou se você quiser pegar o livro e traçar a narrativa inteira da Rhaenyra e analisar individualmente as reações, os problemas, os sentimentos, as dores e as mazelas de cada uma delas, talvez você consiga encaixar nas entrelinhas tudo o que a gente está assistindo na série. Mais um recado que eu esqueci de dar para vocês. Amanhã, sábado, dia 17 de setembro, vai rolar uma live aqui no canal em que a gente vai ler alguns trechos do livro. Claro que não dando spoiler, então trechos que já aconteceram, de partes da história que já passaram até esse momento em Casa do Dragão e comparar com o que está sendo entregue na série. Vai ser uma live bem interessante, bem legal. Para quem não leu o livro entender um pouquinho de como George Martin conta essa história. Então, a live já está programada aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E a única coisa que eu trago a cada semana dentro das minhas opiniões sobre a Alicent Hightower da série é que, para mim, ela é uma pessoa completamente doutrinada pelo sistema que ela foi inserida e que ela tem, eventualmente, algumas opções, alguns caminhos que ela poderia seguir de não se curvar ao pai. Afinal de contas, ela já está casada com o rei, ela já está onde o pai colocou dentro da história e ela continua dando ouvidos e ela continua seguindo cegamente esses conceitos, principalmente da fé dos sete, que é uma coisa que eu tenho falado constantemente. ela é uma personagem extremista. A gente não pode esquecer. Ela é. Eu não estou inventando isso. Dentro da história, se você pegar o figurino da Rhaenyra e o figurino da Alicent, ele já é uma história sendo contada por si só. Toda transformação da Alicent numa donzela que vestia vestidinhos azuis e clarinhos, com o cabelo solto, pelo castelo, e sendo ali a dama de companhia da Rhaenyra, cobrando postura, cobrando posicionamento, cobrando opinião, ela fala isso para a Rhaenyra o tempo todo. Você precisa querer mais. Você precisa ser ambiciosa. Você precisa se posicionar. E a Rhaenyra não queria nada disso. No momento que ela tem essa oportunidade, ela faz o que ela recomendava para a Rhaenyra. Porque ela pensa assim, independente da fé dos sete e independente do seu próprio pai. Ela enxerga oportunidades aonde, teoricamente, ela não teria oportunidades. Isso é uma coisa ruim? Não. O problema é a intenção em que você lida com esse jeito de ser. Ela começa com uma intenção, teoricamente, muito boa. Portanto, que a série está fazendo essa transição muito bem. A cada três comentários sobre a Rhaenyra, um, é extremamente tóxico e dois, são positivos. Porque a transição está acontecendo. Quando eu digo que ela é uma cobra disfarçada, é porque o meu sentimento com a personagem da série. E ela realmente está se mostrando assim. Quando ela chegar no ponto que o livro Fogo e Sangue entrega, que é ponto de guerra, ponto político, ponto de discussão, de batalha, de questionamento de trono, de posicionamento como rainha, como rei, no momento que ela começar a cobrar, por exemplo, determinadas atitudes daquela corte inteira, não só da Rhaenyra, aí a gente vai ter, talvez, os relatos do livro Fogo e Sangue. Mas até lá, é construção de personagem. E baseado 100% na série, baseado 100% no que eu sei que ela é capaz de fazer, olhando o retroativo do que o showrunner está nos entregando, eu posso te dizer que a minha opinião é inabalável. Ela é uma cobra em transformação. E o que a gente está vendo agora é uma grande introdução para o que a Alicente um dia vai fazer dentro da narrativa da casa Targaryen. Independente do que o showrunner for mostrar, o destino é um só. E a gente sabe, a casa Targaryen em decadência, a morte de todos os dragões. Essa guerra, todo mundo sabe aonde vai dar. Eu não estou inventando a roda aqui. Mas eu acho, de novo, muito curioso que esse tipo de comentário chegue sempre muito direcionado para mim. E esse vídeo não é um vitimismo, eu gosto de falar sobre isso porque constantemente eu estou falando sobre machismo em todos os meus conteúdos. Constantemente eu estou falando como a gente está inserido numa sociedade patriarcal tanto quanto a Alicente Rhaenyra. E as pessoas mais afetadas pela sociedade patriarcal são as mulheres. Assim como eu falei no meu vídeo anterior, sempre vai ter um homem para financiar uma guerra entre duas mulheres. Sempre vai ter um comentário de uma mulher atacando a outra. Parece que é ataque de oportunidade, sabe? Se você fica calada, ninguém vai te atacar. Mas a sociedade não quer que a gente realmente fique calada e curve a cabeça para todas as regras que eles criam para a gente. E aí a partir do momento que eu dou minha opinião, seja ela polêmica ou não, seja ela controverso ou não, seja ela baseada em livro, numa enciclopédia ou em vozes da minha cabeça, opinião é opinião. A partir do momento que eu emito, ela não deveria ser respeitada e não ser chamada de blá, blá, blá? É muito louco, né? Como a gente acaba reproduzindo a própria narrativa da série para atacar quem de alguma forma está atacando o roteiro da série sobre a sociedade patriarcal. Eu me sinto dentro do próprio The Handmaid's Tale controverso da minha realidade ficcional bizarra, que mistura todas essas opiniões e conceitos e ataques que as pessoas geralmente criam aqui e se empoderam baseado em nada, baseado em quero atacar a Cris. Eu já tenho 11 anos de trabalho na internet, não é a primeira vez e não vai ser a última que isso vai acontecer, mas eu quero que todo mundo aí do outro lado saiba, você, que eventualmente fala é melhor eu ficar quieta porque senão vai gerar confusão. Não fique. Eu vim fazer esse vídeo só para isso. A Alicentia e a Rhaenyra estão dentro de uma sociedade patriarcal. Elas estão sendo manipuladas pela sociedade que elas vivem e elas vão entrar em guerra uma contra a outra, contra a sociedade no fim das contas, mas elas vão perder, as duas vão perder dentro dessa história. Não só a vida, mas em argumentos também, porque a gente conhece Game of Thrones e a gente sabe o que acontece depois. Então a gente sabe que elas vão perder independente de qualquer coisa, mas elas não perderam a oportunidade de falar o que pensavam e de lutar pelo que acreditavam. Então se tem uma mensagem que eu posso deixar para vocês é mesmo que digam que todos os seus argumentos são uma grande reunião de blá blá blá, não deixe de emitir o seu blá blá blá, porque ele é seu e ele vale muito. E se você quiser emitir o seu blá 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 aqui nos comentários, nem que seja me atacando, sabe o que eu vou ler e eu vou entender que ele é só a sua opinião baseada nas experiências da sua vida. Eu não vou te odiar por isso, eu não vou te criticar por isso, mas eu vou questionar de onde vem e para onde vai. Qual é o objetivo do que você falou? O que você esperava com o que você disse para mim? Você esperava me ofender? me deixar feliz? Você esperava me atacar? Você esperava corroborar com o que eu estava falando? Eu sempre vou querer entender vocês, porque faz parte do meu trabalho isso também. Obrigada por ter assistido esse desabafo até o final, eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de discussão o tempo todo, porque não só como criadora de conteúdo, mas como pessoas, nós estamos todos em constante evolução e para evoluir a gente não pode ficar sozinha. Obrigada por sempre comentarem aqui nos nossos vídeos, nas nossas lives, por trazerem corajosamente a opinião de vocês sempre sobre tudo que a gente fala. Beijos! E até a próxima! Tchau!